Hoje a gente tá com um time completo aqui, até maior do que o usual, né? A gente tá com a nossa equipe de research praticamente completa, nosso gestor João Marco, né? Hoje a gente lança o nosso Crypto Market Outlook, né? O nosso relatório mais importante do ano aí, que conta um pouco do pensamento da gestora e do que a gente tá olhando pro ano que vem. E aí a gente trouxe todo o nosso time de research aqui hoje, porque cada um deles tem um artigo publicado dentro desse Crypto Outlook, então cada um vai falar um pouco do tema que lhe pertence. Mas antes a gente vai fazer o clássico resumo aí do mês de novembro, contar um pouco pra vocês como é que tá a cabeça também da gestora pro momento atual, momento bastante especial, né? Acho que mês de novembro, certamente muita gente que tá aqui no call tá acompanhando o bom desempenho dos nossos fundos, vamos falar sobre isso. E também, cara, à medida que estamos com mais pessoas aqui entrando na sala, acho que agradecer a presença de todos, mas em especial aqueles que, e tô vendo os nomes conhecidos aqui, aqueles que já frequentam aqui o nosso call mensal já há algum tempo, né? Em momentos bons e momentos mais desafiadores, agora esse mês foi um momento de colher, de fato, a paciência de todos e a convicção na classe como uma boa classe pra se investir, um bom componente dentro de uma carteira diversificada. Acho que com isso, Lucas, acho que a gente pode passar pela pauta. Eu acho que é importante a gente parar um pouco dessa vez pra falar um pouco da gestora institucionalmente, vocês fazem parte disso, né? Hoje a gente é a terceira maior gestora de ETFs do Brasil, né? O HASH11, vocês conhecem bem, é o segundo maior em número de cotistas. A gente conseguiu aí chegar aos 7,5 bilhões de reais sob gestão em todos os produtos. Cabe ressaltar aí o nosso BITH11, o nosso ETF puro de Bitcoin, já é o nosso segundo acima de 1 bi junto com o HASH11 e o HASH11, por sua vez, ultrapassou os 4 bi de valor de mercado. Então, só compartilhando com vocês algumas das marcas ou dos marcos importantes da gestora que foram alcançados aí ao longo dos últimos semanas e agradecer aí a confiança de todos que fazem parte aí dessa trajetória e que siga assim, né? Mas vamos falar um pouquinho especificamente desse mês de novembro, um divisor de águas aí pro desempenho do ano. A gente sempre fala aqui que é importante estar alocado em cripto justamente porque os seus movimentos são, por vezes, muito bruscos e faz bastante diferença você estar alocado em semanas, em finais de semana e às vezes tem meses que fazem toda a diferença. Então, acho que essa aqui, botei na tela pra vocês aí o desempenho de todos os nossos produtos, né? Hoje são 7 ETFs, por enquanto a gente tá com os 6 ali representados, faltou só o H11 que a gente não pode dar tanto disclosure ainda por ser um ETF muito recente, mas também teve um desempenho muito bom. Acho que desses produtos todos aqui, eu acho que eu posso ressaltar algumas coisas interessantes, primeiro, dos nossos fundos ativos, o Hashdex Top Performers, que tá à disposição aí dos clientes do Itaú, da XP, da Genial, dentre outros, o Top Performers fez jus ao nome e foi aí o Top Performer do mês, com desempenho de 91,8% no mês, no mês de novembro. Então, acho que é um produto que tá se provando aí um produto interessante pro momento de um bull market, de uma out-season, como a gente gosta de falar. Se esse for o caso daqui pra frente, esse pode ser um produto interessante aí pra diversificar o cliente de cripto, tá? Outra coisa que eu também preciso chamar a atenção, o nosso fundo mais antigo, né? Um dos mais antigos, ou da primeira safra aí da Hashdex, lá de 2019, Hashdex 100, que compra 100% do Nasdaq Crypto Index, ultrapassando a marca de 1.000% desde o início, né? A gente ainda não fez esse levantamento, mas eu me atrevo aqui a dizer que deve estar entre os fundos mais rentáveis da indústria aí, de fundos nos últimos 5, 6 anos de sua existência, tá? E também, acho que o João vai falar agora em seguida sobre o price action do mercado, mas eu chamo a atenção pros ETFs temáticos, tá? Nos parece aqui que a gente pode estar entrando num momento onde esse otimismo que tava bastante concentrado em Bitcoin, em alguns ativos específicos, agora parece transbordar pra teses, pra projetos menores e pra teses mais específicas. Você vê aí o Web311 subindo 90%, o Meta11 subindo 73%, o Nasdaq Crypto Index e o Hash11 subindo mais do que o Bitcoin. E é com essa provocação que eu passo a palavra pro nosso gestor, João Marco, pra falar justamente das peculiaridades e das particularidades das idiosincrasias do mês de novembro. Obrigado, Renato, obrigado a todos aí que acompanham a nossa escola mensal, de fato é bom esses meses mais positivos, assim, a gente fica satisfeito aí pelos clientes, evidentemente. Eu abro aqui com a frase que tava no último parágrafo da nossa carta mensal do mês de outubro, né, basicamente a gente colocou que as eleições dos Estados Unidos poderiam, né, ser o gatilho pra um novo altime high do Bitcoin, né, e pra uma valorização ainda maior dos ativos de menor capitalização do mercado, né, que estavam mais amassados, assim, né, como a gente costuma dizer na gíria, né, na carta a gente usou a palavra defasados, mas basicamente isso a gente viu, né, a partir do resultado das eleições, né, você teve uma percepção ali, né, em relação ao risco regulatório, né, par institucional de cripto, isso é particularmente importante para os projetos de menor capitalização do mercado, o Bitcoin, de certa forma, já tá mais estabelecido, né, o Ethereum, não tanto quanto o Bitcoin, mas mais estabelecido, e os outros ainda dependem muito, né, de chancela regulatória, e, na verdade, esses ativos, né, os protocolos, eles viram sofrendo uma percepção maior por parte dos reguladores dos Estados Unidos, através das agências, né, dos departamentos, né, Departamento de Justiça, a S&C, entre outros, incorporou isso na precificação, e o que a gente viu foi uma valorização muito grande dos ativos, né, na capitalização do mercado, então a gente pega o nosso ETF sistemático, ao longo do mês, né, a gente tem o AB3 subindo 8%, meta subindo 75%, 76%, 76%, no caso, arregondando, é o índice de momento de 63%, e o DeFi 62%, né, então, contra um NCI aí de 46%, ou seja, todos eles tiveram uma margem substancial sobre o NCI, que também teve uma margem não dispensível acima do Bitcoin, tá, e se lembrar que o Bitcoin é mais de 70% aí da da composição, ou era, né, mais de 70% da composição da iniciais nesse período, então, você abre sete pontos baseado em uma diferença de carteira de menos de 30%, é uma coisa muito substancial, né, e lembrando, o Renato já falou, né, mas o nosso fundo teve a melhor performance no mês passado, foi o Top Performance, que é uma outra estratégia de momento, diferente do ramo, né, e que foi capaz de capturar muito bem aí os movimentos, O importante do Dogecoin, né, que tem toda aquela associação com o Elon Musk, assumiu uma posição no governo, né, um gigante, com uma posição do governo Trump, e também do XRP, né, o Ripple, que tá numa disparada insana, e ele também capturou muito bem isso, fechou uma performance até melhor do que o Web3 e surfou muito bem também a subida do Cardano. Então, isso a gente tinha falado na nossa carta mensal de outubro, isso também está no nosso Outlook, e no Outlook a gente também traz as razões mais fundamentais para que a gente veja um movimento grande nesses ativos de menor capitalização no mercado, que a gente acha que o cripto está entrando numa fase de aplicações, ou seja, a gente criou, até agora estava, de certa forma, criando a banda larga, e a partir de agora que a gente vai ver as aplicações surgirem, o Uber, o iFood, essa analogia com a internet móvel. Então, isso além da questão regulatória nos Estados Unidos, é um outro drive importante para a valorização dessas desses tokens de menor capitalização no mercado. Pode passar, por favor? Mas assim, quando a gente olha o ano inteiro, o Bitcoin ainda está performando bem melhor esses índices sistemáticos, os índices com maior presença de ativos de menor capitalização no mercado, recuperando parte das perdas relativas que tiveram ao longo do ano, essas caixas que a gente comentou, toda a pressão regulatória do governo americano em cima desses empresas ligadas, etc. Mas a gente está vendo isso como um início de um ciclo. dezembro e no estúdio que vem, com certeza. Com certeza não, mas essa é a nossa expectativa. Pode passar, acho que já. que eu posso assumir rapidamente aqui, João, só passando mais por alguns dos gráficos que a gente sempre acompanha aqui no nosso call mensal, a gente continua seguindo essas curvas de tendência de longo prazo que eu acho que desde o ano passado a gente tem acompanhado junto com vocês. A gente está cada vez mais próximo disso que a gente tem chamado de valor justo para a capitalização de mercado dos dois maiores ativos, o Bitcoin e o Ether. E dessa vez a gente colocou alguns alvos na verdade nos próximos 12, 24 e 48 meses que eu acho que uma das coisas que a gente se pergunta é sempre se beleza, a gente viu essa alta super expressiva das altcoins, o Bitcoin no ano como o João Marco acabou de mostrar, ele continua sendo o melhor dentre os ativos maiores do mercado aquele, os maiores do mercado aquele que mais performa, e aí a grande pergunta é se depois de todo esse rally que a gente viu em 2004 se ainda tem força, o mercado de cripto para continuar subindo, a gente vai cobrir daqui a pouquinho o Outlook, mas pelo menos nessas nossas curvas de tendência a gente acredita que sim, se a gente fosse olhar aí nos próximos 12, 24, 48 meses, ainda que a gente ficasse nesse regime entre a curva verde e amarela que a gente sempre mostra para vocês, pensando que a gente estaria agora entrando de fato nessa fase bull do mercado de cripto, que é justamente quando o Bitcoin rompe o all time high, a gente teria em cima dessa curva de tendência amarelinha, mas ainda uma valorização para Bitcoin mais Ether em torno de 50% nos próximos 12 meses, e aí janelas mais longas, talvez até um ciclo completo, que em geral dura 4 anos, a gente teria uma apreciação bastante relevante ainda. E eu acho que a gente vai falar de alguns catalisadores, eu já comecei a mostrar essas cores, mas um que a gente continua acompanhando e tem engatado mais uma perna de alta desde meados ali de outubro, é justamente o efeito catalisador do halving do Bitcoin, que até esse ponto a gente estava há sete meses aproximadamente meio que com o Bitcoin lateralizado, e desde o final de outubro, começo de novembro, principalmente com as eleições dos Estados Unidos, a gente viu mais uma vez esse ciclo continuando a rimar com a história, com ciclos passados, e o Bitcoin começando de novo a ter essa aceleração de preço, quase tocando os 100 mil dólares até o final de novembro, e isso continua também, por incrível que pareça, rimando com esses ciclos de quatro anos que o Bitcoin tem nos apresentado, a gente acredita que desde novembro a gente entrou nessa fase bull, por isso o título do nosso comensal de hoje, o bull market chegou, e se a história de fato continua rimando com o que a gente viu em padrões passados, tudo indica que sim, e é justamente nesse momento que a gente precisa parar para pensar, bem, o Bitcoin já andou muito, o Ether no ano ainda está um pouco mais defasado, e as altcoins começaram a ter uma performance mais positiva desde novembro, quando eu falo começaram, não cada um isoladamente, mas em conjunto a gente passou a ver as altcoins performando muito melhor, e o que a gente deve esperar agora para o final desse ano e 2025, e isso acho que introduz o grande tema que além da atualização de novembro do nosso Crypto Investment Outlook de 2025, que é essa ideia de que a classe de ativos está rumando ao mainstream, ou seja, ela está compondo os portfólios globais de todos os tipos de investidores, e eu passo, para começar a falar um pouco sobre esse nosso relatório que foi liberado ontem, eu passo para o Pedro Lapenta para ele começar um pouco a falar sobre o que a gente está vendo para 2025 e por que que mesmo com essa alta expressiva de 2023 e 2024, a gente ainda continua vendo um ano possível muito, possivelmente muito otimista para 2025. Boa, Lucas, obrigado, obrigado novamente a todos, sinal de interesse grande, casa cheia, colotado, e eu começo, o Lucas e o Yuri vão detalhar as teses de investimento, os principais que essa classe de ativos nos permite hoje, que é a tese da reserva de valor digital emergente, que é a tese do Bitcoin, líder em contexto, com o seu melhor momento, talvez, na sua existência, e o Yuri vai passar um pouquinho para falar o que está acontecendo em tudo que é o resto, que envolve essas plataformas de contratos inteligentes e as aplicações que são rodadas em cima, e eu, a gente vem pensando bastante sobre esse tema, sobre esses temas e sobre a indústria, vocês vêm nos acompanhando há bastante tempo, acho que a gente está conseguindo trazer uma mensagem consistente, e eu acho que 2024 está marcando um ano muito importante para a indústria, e faz até a gente pensar assim na revolução que isso tudo está causando, o Bitcoin se tornando um ativo de classe global, cada vez mais presente nos portfólios globais, com função de diversificação, com função de, exercendo função de reserva de valor, em todos os portfólios do mundo afora, e as plataformas de contrato inteligente entrando numa nova fase, então assim, será que a gente está na frente de uma revolução do capital em si com o Bitcoin e uma revolução dos trilhos financeiros com o que vem dessas plataformas de contrato inteligente e suas aplicações, a gente acha que sim, então é um pouco desse que é o tom que a gente dá para 2025, estamos num momento muito, muito interessante, obviamente que tem esse ciclo de curto prazo que o Lucas explicou relacionado ao Halvin, esses quatro anos, ciclo de consolidação, tem tudo isso, mas acho que vale a pena destacar o que está acontecendo de bom por trás, então assim, é muito legal acompanhar o que está acontecendo, e a gente entra num momento, você tem a questão da tecnologia, mas tem também a questão de adoção, utilidade e regulação, e a gente entra num momento, agora, que os Estados Unidos, por ser o maior mercado de capitais do mundo, o regulador mais influente, o centro de inovação que sempre foi, estava atrasado, e acho que a eleição, embora a gente já viesse, a indústria se organizou e a gente vinha otimista com questão de regulação, o fato do jeito que foi a eleição americana, e a gente falou isso no último call, o Donald Trump botou isso como parte do programa dele, então ele vai até, já acabou de anunciar o novo chairman da ESC, enfim, então a gente acha que vai entrar numa fase aí de, 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 de claridade, de clareza regulatória, né, é muito importante para a indústria, principalmente, para o que tange tudo que é de plataforma de contrato inteligente e aplicações, o Yuri vai mencionar um pouquinho sobre isso, e a gente está vendo até em preços já, é, reagindo um pouco a isso, né, que, que a gente poderia chamar em terminologia de investimento, está tendo um de risk regulatório, né, uma redução de risco regulatório, e você vê em todos os tokens, né, e projetos que, que necessitam de, de clareza regulatória, estão tendo uma, uma performance mais robusta desde, desde a eleição, né, então, assim, é, com tudo isso, né, e eu vou deixar para o, para o Lucas e para o Yuri, né, destrincharem as teses de investimento e darem um pouquinho mais de atualização, né, a gente acha que está, né, mesmo tendo toda essa alta toda ao longo de 2023, 2023 foi mais recuperação, 2024 já mostra um sinal já mais de consolidação com tendência de alta, mas, assim, a gente continua ainda enxergando cripto, talvez, como a melhor oportunidade de investimento disponível em todas as classes de ativos do mundo hoje. né, então, é uma oportunidade geracional, nós estamos consistentes aqui na, na, na mensagem, faz dois anos e pouco e, e batendo nessa tecla, espero que vocês, que, que vem seguindo a gente aí, tenham acreditado em tudo que a gente tenha falado, tenha participado dessa recuperação de preço, mas é, é, é isso que a gente vê, uma grande oportunidade geracional ainda em vigor e eu arrisco dizer que a gente vai olhar daqui cinco anos, vai voltar e vai falar que, né, cripto terá sido a melhor classe de investimento, né, entre todas e com muita distância do segundo lugar. Então, enfim, esse é um pouco da, da nossa visão de, de, do que vem por aí, a infraestrutura teve avanços importantíssimos nos últimos, no último ciclo, de capacidade de processamento, de custo, de casos novos que estão surgindo de, de aplicações e isso vai abrir uma nova frente aí de, de atividade e de inovação em tudo que, que não é Bitcoin. É, acho que, acho que é essa, essa é a grande mensagem. Lucas, fala um pouquinho aí da tese de, reserva de valor emergente, que o Bitcoin aí é nosso líder em contexto. Maravilha, Pedro. É, eu acho que é exatamente isso, 2024, a gente já, acho que você mesmo ano passado, o nosso Outlook para 24 escreveu que esse era o primeiro ano da fase institucional dos criptoativos, né, e o Bitcoin em particular nesse ano rompeu uma barreira muito importante que é de fato ter no maior mercado de capitais do mundo dos Estados Unidos a aprovação dos seus ETFs à vista, né, que foram aprovados ali no dia 10 de janeiro e de lá pra cá o resto é história, a gente viu, isso aqui é uma foto até o fechamento de outubro, mas se a gente pegasse agora até o fechamento de novembro, esse número já está próximo de 30 bi de dólares, né, com B de bola, que são os influxos líquidos nos primeiros 12 meses, os ETFs de Bitcoin ainda não tem 12 meses, mas só pra gente comparar com outras classes de ativo eu acho que vale a pena pegar essa foto, e a gente viu nesse ano o Bitcoin tendo seus ETFs com uma adoção, né, que hoje já toca bastante no público institucional, é, com uma adoção bastante relevante, 24 bilhões de dólares para o lançamento de um ETF monoativo nos Estados Unidos é um recorde histórico, né, apesar de você ter vários produtos, de fato a gente viu influxos muito relevantes, e quando a gente compara com lançamentos de outros ETFs importantes como o de Nasdaq 100, o de S&P 500 e o próprio de ouro físico, né, que seria a grande contraparte tradicional do Bitcoin, o Bitcoin sendo ouro digital e o ouro tradicional sendo o ouro analógico, a gente vê um músculo muito relevante, mesmo se a gente ajustasse pela inflação nos períodos aí, né, desde o lançamento até aqui, a gente vê que o lançamento dos ETFs de Bitcoin foram muito, esse lançamento foi muito, teve muito sucesso, foi muito importante, e é pela primeira vez essa barreira, né, institucional, ela foi quebrada uma vez que você tem produtos estruturados, regulados, né, com o selo SC, talvez o regulador mais importante aí do mundo para o mercado de capitais ou um deles, né, de fato trazendo esses veículos para o mercado americano e agora sim grandes pools de capital que talvez estivessem ali esperando para esse grande movimento passarem a acessar, né, o investimento através de um produto regulado e um grande exemplo, eu acho, desse ano foi já a adoção de ETFs de Bitcoin, os ETFs de Ether também já tem alguma adoção, mas os de Bitcoin em particular por fundos de pensão. Eu ressalto esse ponto porque a gente sempre fala que cripto é uma classe de ativo com mais risco, com mais volatilidade, mas o potencial assimétrico, né, dessa classe de ativos e o seu poder de descorrelação de composição de portfólio passa a ser visto como algo positivo inclusive para aqueles investidores que talvez sejam os mais conservadores, né, eu acho que fundos de pensão passando a alocar no principal criptoativo do mercado, uma vez que essa clareza regulatória chega para ele no maior mercado de capitais do mundo, é uma demonstração de que essa fase institucional parece, não só que está começando, mas que deve perdurar aí nos próximos anos. Eu acho que isso se conecta diretamente com o que o Lapenta acabou de falar. A gente tem no curto prazo possivelmente o efeito cíclico, né, de cripto sendo muito importante, mas essa adoção institucional não deve ser passageira apenas nos próximos 12 meses. A gente acredita que na verdade, assim como talvez tenha sido os outros ETFs para as outras classes de ativo, que na verdade isso seja o início de uma onda institucional que deve durar a próxima década, né, então essa é uma oportunidade muito importante e entender isso é fundamental para ver onde que a classe está hoje e, assim, dado que o Bitcoin não é a única coisa que tem dentro da classe de ativos e essa adoção institucional do ativo tem sido muito relevante nesse ano, o que mais a gente espera para a cripto nos próximos meses, né, e nos próximos anos. Eu passo para o Yuri para ele falar justamente sobre isso. Maravilha, Lucas. Super obrigado. E é curioso, né, porque diferentemente da tese de reserva de valor digital, como você estava apresentando agora, na qual a gente tem um único grande ativo que representa a totalidade quase, se não absoluta, do que tem de valor sendo gerado no mercado, quando a gente tenta olhar para o resto, é um pouquinho mais difícil, a gente tem uma variedade de projetos muito grande. Eu lembro que no Outlook que a gente fez em 2022, a gente estava tentando talvez implementar a noção de que a rede Ethereum era talvez a principal blockchain que fosse representar essa infraestrutura preponderante na qual todas as grandes aplicações que a gente ia observar nos próximos anos iam ser construídas. O que aconteceu contudo conforme os anos foram se passando de 2022 para cá e eu tento impor essa noção de um ciclo tecnológico no qual, de uma forma inicial, a gente tem primeiro essas grandes infraestruturas com os primeiros casos de uso, depois essas infraestruturas elas precisam se desenvolver, se sofisticarem, muito parecido com o que aconteceu na internet nos anos 2000 com a fase da banda larga para no momento em que você tem já uma infraestrutura escalável, você poder desenvolver as aplicações, os aplicativos que da mesma forma que aconteceu com a internet, com redes sociais, com os times de música, com esportes ao vivo, fazem com que as pessoas usem isso no dia a dia, que isso seja, enfim, uma forma das pessoas terem acesso a bens e serviços de uma maneira clara. E no início, a gente talvez tinha imaginado que essas grandes infraestruturas elas fossem realmente se resumir a Ethereum, todas as alternativas que se propunham na época a serem competidoras a Ethereum, seja a rede da Binance, a BNB Chain, seja na época Luna, Solana, todas elas de alguma forma tentaram, mas naquele momento do mercado isso não foi exatamente aquilo que a gente observou. Contudo, com o passar do tempo, sobretudo de um ano para cá, o que a gente observou foi cada vez mais essa noção de que a Ethereum seria com certeza a grande vencedora, ela passou a ser um pouco desafiada, a gente passou a ter um pouco mais de dúvida em relação a, diferentemente do que eu falei agora, do mundo de reserva de valor, como a gente tem o Bitcoin Player absoluto, que a gente acredita que vai estar aquele que há 50 anos como grande vencedor, começa a ter um número de candidatos interessantes como propostas de dividir talvez esse mercado de infraestrutura. A gente tem na Solana talvez um paralelo para uma Nasdaq descentralizada, a gente tem um blockchain como a Tom, do pessoal do Telegram, que tem uma integração interessante com a plataforma que já tem uma base de usuários legal, a Rede Tron é uma rede que tem muito muita dominância no que diz respeito à emissão de stablecoins na Ásia. Então, assim, essas alternativas, essa noção do multichain fez com que a competição entre esses diferentes blockchains nos últimos meses permitissem, enfim, approaches diferentes e trouxessem uma escalabilidade muito mais alta, transações mais baratas, casos de uso um pouquinho mais compreensivos e isso faz com que hoje a gente esteja talvez passando dessa segunda fase em que a gente tem esse amadurecimento da infraestrutura para o início dos primeiros casos em que a gente observa talvez para os próximos meses e a gente entende que um ambiente regulatório mais claro nos Estados Unidos vai ser muito importante para que esses diferentes projetos possam nascer e ter um ambiente regulatório claro para como vão se portar e ser em torno de mercado, mas a gente teve agora nas próprias eleições de alguns casos de uso interessantes, a gente teve o Polimarket, esses mercados de previsão tendo muito destaque e acruando o interesse das pessoas e capital depositado obviamente, o Goldcoin foi um projeto também que o pessoal lá do Senna Altman do chat IPT foi também, enfim, um projeto de descentralização da identidade que foi um caso de uso legal, a gente tem redistribuição de GPUs em uma infinidade de grandes projetos que aos pouquinhos vem tomando um pouquinho de forma e como o Lucas até citou a gente está em uma era de implementação de aplicações institucionais, então a BlackRock, Franklin Temple, toda essa grande enxurrada de projetos que envolvem tokenização de securities e todos os outros ativos no mundo real, isso tudo está vindo. Então assim, um pouco da noção do que eu tento passar nesse pedaço do Outlook é como essas diferentes propostas podem eventualmente nos levar a termos as primeiras grandes aplicações nas quais as pessoas usam blockchain sem efetivamente se preocupar se estão usando blockchain ou não. Elas estão consumindo um produto, adquirindo um serviço e aquilo, o bem-estar inerente de você estar usando esse serviço é suficiente para ela derivar algum valor de lá. Então, isso é um ponto que a gente desenvolve um pouquinho e também entender como essas eleições norte-americanas podem inclusive não somente permitir novos casos de uso, mas pegar casos de uso que já existiam, que vocês têm os casos primitivos de finanças descentralizadas. Eu trouxe aqui o exemplo de Uniswap e Aave, que são protocolos dentro desse mundo de DeFi que geram um fluxo de caixa. Como é que esses players também que já têm algum nível até de validação, você não precisa se preocupar muito se é uma tese que vai dar certo ou não, já tem uma base de usuários, já tem centenas de milhões de dólares lá depositados, como é que esses caras conseguem também revolucionar os seus respectivos modelos de negócio para poder, enfim, entregar mais valor para a sociedade eventualmente distribuindo fluxo de caixa ou algo do gênero. Então, a ideia nesse próximo ciclo no que diz respeito tanto à infraestrutura quanto às aplicações é a gente observar um, dois anos daqui para frente o que nessa bull run a gente vai deixar de legado para as pessoas que não sabiam nada de cripto, às vezes nem ligam muito para cripto, mas que devido a esse modelo de negócio diferente, devido às disrupções e de facilidades que a tecnologia blockchain pode permitir, como é que esses caras que não estão aqui pela tecnologia, mas pela geração de receita, como é que esses caras podem se beneficiar durante os próximos meses. Então, é um pouco disso que a gente tenta passar na minha parte do Outlook. Passa a bola agora para o João. E antes do João comentar, pessoal, acho que a gente está aqui totalmente à disposição e vai sobrar um tempinho aqui no final para a gente ter algumas discussões e responder eventuais dúvidas e temas que vocês queiram levantar. Então, fique à vontade de jogar ali no Q&A ou no chat para a gente algum tema ou pergunta que vocês tenham. Mas fala aí, João. Beleza, vou tentar ser bem breve aqui, já está no horário avançado. basicamente o que eu tanto tentei trazer nesse Outlook que é essa interseção entre macro e cripto é mostrar como o cenário macro ele está apontando para uma direção que seja ainda mais benéfica para a cripto do que foi esse ano que a gente está. Então, a expectativa é que o ano que vem o corte de juros seja maior do que o corte de juros que a gente teve esse ano nos Estados Unidos. O CPI, o core CPI, a inflação núcleo lá dos Estados Unidos também, ela está prevista para perto de 2,2%, muito próximo da meta. E a gente, além dos Estados Unidos, a gente está vendo outras economias também trazendo estímulos, particularmente a China, a segunda maior economia do mundo. Então, todo o cenário macro ele tende a ser favorável para a cripto como um todo e mais favorável ainda para o Bitcoin do que para o Bitcoin ou até, enfim, já tinha uma maior capitalização no mercado. E, enfim, essa analogia das tradicionais é que, por outro lado, a gente sabe também que a gente está num mundo com questões geopolíticas muito relevantes. A gente tem duas guerras relevantes na Europa, com o envolvimento agora da Coreia do Norte, enfim, e o Oriente Médio também, com Israel ali em diferentes frentes. Tem toda a questão de Taiwan com a China ainda, que pode ganhar novos contornos, principalmente com a eleição do Trump. Então, só por aí, tirando as coisas que vivemos de mercado e sempre podem trazer surpresas, como a gente viu agora com o Japão em agosto, que era o aumento da taxa de juros, causou ondas sísmicas nos mercados globais e cripto não ficou de fora. Certamente, a gente tem que estar atento, longe de dizer que não tem riscos, mas o que a gente está querendo trazer como mensagem é que o Senado Macro tende a ser mais positivo do que foi esse ano e com impactos potenciais ainda maiores nos ativos menores. Essa é a mensagem principal desse artigo que eu assinei no nosso Outlook. Boa, João. Boa, pessoal. Então, o nosso Outlook está oficialmente lançado, acho que além de rico em conteúdo, acho que o design ficou bem legal também, bem bonito, um relatório bem agradável de manusear. Está aí o link para vocês baixarem, vai estar no nosso site também e a gente vai mandar também para os assessores que têm contato com a gente, a gente deve circular o link também para vocês. cara, o mais difícil aqui, a pergunta mais difícil que o Gui fez aqui para os nossos panelistas, e aí quem se candidatar para responder pode mandar brasa. Alguém pode prever a data do início do inverno? Pô, a gente mal começou o verão, o pessoal já está no inverno, mas eu entendo essa pergunta. Hemisfério Norte ou Hemisfério Sul? Cripto é global, vai chegar, o inverno vai chegar junto para todo mundo e é uma pergunta válida porque a gente sabe que é mais difícil ainda do que ganhar dinheiro e ter um desempenho bom no mercado de cripto, é difícil saber o momento de rebalancear, o momento de eventualmente diminuir a exposição porque a gente sabe que no passado as correções foram duras e mesmo quem tinha ganhado ali uma boa rentabilidade acabou abrindo mão de uma boa parte. Então o momento de sair às vezes é tão ou de diminuir melhor dizendo, às vezes é mais importante do que o próprio momento de entrada. Alguém se arrisca em fazer uma contribuição aí do início do dia. Eu posso dar uma pequena groselhada aqui? Depois eu preencho a sua groselha aí também. Sempre bem-vindo. mas o que a gente viu nos últimos dois ciclos? No ciclo de 2018, de 2017 para 2018, a queda, digamos, a música parou de tocar, e a festa acabou, foi ali quando teve o lançamento dos futuros e você tinha uma grande expectativa ali de que ia ser uma institucionalização dos mercados, etc. E acabou que não foi exatamente o seu futuro de Bitcoin na CB. E no último ciclo, a gente, é engraçado, parece que foi ontem, mas a gente estava ali na final de 2021 falando da variante Ômicron, se eu não me engano, da Covid, que ia ter um quarto surto mundial, guerra na Ucrânia começando, e principalmente o cenário macro. se deteriorando, a inflação acelerando loucamente e a expectativa de se ter que fazer um aperto monetário muito substancial. É uma virada, uma guinada forte na política monetária global. E é difícil afirmar categoricamente, mas não me parece que esses elementos vão estar presentes, pelo menos quando a gente pensa no ano que vem. E obviamente o padrão cíclico do mercado cripto ele é muito evidente, ele é muito pronunciado e leva a gente a se questionar se vai acontecer de novo, como é que vai acontecer, quando vai acontecer. mas o que eu tenho a dizer é assim, se a gente não tiver alguma coisa muito radical com vista macro, a gente pode sim ter uma correção evidentemente, mas eu acho que o mercado hoje em dia está mais forte, está muito mais forte do que estava nos últimos dois ciclos. então quando a gente olha voltando aqui, 2018 foi uma coisa muito interna do mercado cripto, 2022 você teve um componente externo e muitos eventos idiosincráticos do mercado cripto, Terra 1, FTX, Celsius, enfim, vários problemas internos que foram disparados pelo cenário macro. O cenário macro não está tão ruim, você tem um nível total de alavancagem interna no setor cripto menor, que a maioria dos agentes mais destemidos acabaram morrendo em 2022 e principalmente com a presença do capital institucional maior nesse mercado, inverno, quando ele vier, eu acredito que ele virá em algum momento, não acho que o comportamento vai deixar de acontecer, mas eu acho que ele vai ser bem menos pronunciado do que já foi. Lembrando que a importância do capital institucional é aquele capital que pode fazer, pode comprar no momento que pode dar liquidez para o mercado para que num momento de queda a pressão vendedora não tenha um impacto tão grande quanto tem em um cenário de menos liquidez. Então, fazendo a continha, foi em 2018, 2022, seria no ano que vem, no outro ano, em 2026. Obviamente, parece um relógio, mas não é. Mas eu diria que eu espero que seja um inverno mais quentinho, mas que o aquecimento global vai chegar a crédito também. Antes do Pedro completar, acho que vale até a gente ressaltar, tanto falamos sobre aquele gráfico que o Lucas chegou até a apresentar no Qual de Hoje, dos ciclos de mercado, como eles respeitaram tradicionalmente, até existe, obviamente, se a história rimar a algum grau de previsibilidade, como o João colocou, mas acho que o que vocês podem contar nos próximos calls que a gente pode fazer com um pouquinho mais de capacidade, que provavelmente prevê qual o dia em que o mercado vai virar, é estar muito atento em relação a quais são os black swans, os cisnes negros, para os quais vocês como investidores devem ficar atentos. A gente nunca sabe quando algum desses canos pode estourar, mas é bom, enfim, saber como é que está a situação por trás da parede. Boa, eu vou. E Lapenta, se o senhor puder só adicionar aí uma outra pergunta dentro da sua parte aí da resposta, que eu acho que tem tudo a ver, o nosso grande parceiro aqui, assessor de investimento Felipe Verka, que gosta muito de cripto também, perguntou sobre uma visão nossa sobre o ciclo se alterar um pouco, ele fala de adesão de institucional, políticas pró-cripto, se por um lado o Gui perguntou aqui sobre data para início de inverno, acho que o Felipe está dando o outro lado da moeda aqui, talvez uma postergação desse inverno e uma quebra desse relógio que o João chamou aí na resposta dele, o que você tem a dizer sobre isso? O João já colocou bem o Bitcoin sendo o ativo maior e ele tendo essas características rígidas de política de emissão, com altíssima previsibilidade, mutabilidade, essas coisas todas, ele criou esse ciclo de quatro anos e ele ainda é o grande driver da indústria de cripto. e nada nos faz questionar que isso não deva continuar nesse quarto ciclo de halving que está acontecendo. Então, a gente tem as ferramentas que a gente vem colocando à disposição de vocês para navegar, que são esses gráficos de ciclo que a gente vem fazendo, o gráfico de halving, essas coisas todas, e está tendo bastante aderência, então, nada aponta para a gente mudar as ferramentas que a gente está usando para achar onde a gente está dentro do ciclo. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente está tendo, entrando nessa fase de institucionalização da tecnologia. Não me fecho a possibilidade da gente ter um ciclo um pouquinho diferente dada essa fase toda de adoção que está acontecendo. E lembrando que, assim, existe para essa tecnologia, diferentemente de ações e bonds, que são só instrumentos financeiros, no caso de plataformas de contratos inteligentes e algumas aplicações, esses tokens também têm utilidade, então, que traz um driver de demanda adicional, e não somente demanda de investimento. No caso do Bitcoin, você pode fazer o argumento de que boa parte da demanda por ele é para investimento, porque o Bitcoin é um bicho que você compra hoje, atualmente, as pessoas têm comprado para armazenar, mas boa parte nessa questão que é de toda infraestrutura e aplicações, os tokens também são utilizados para transacionar nessas redes, então, você cria uma nova força. Então, eu não excluiria a possibilidade de a gente ter algo diferente nesse ciclo, e não é à toa que esse ativo, esses ativos todos digitais têm um pouquinho de descorrelação e a gente acha que vai, pouco não, tem bastante descorrelação e a gente acha que isso deve continuar ainda porque são drivers diferentes, então, como a gente está numa fase, lembrando, esse ano, a gente começou o ano achando que terminaria o ano com, sei lá, taxa de juros dos Estados Unidos em 2% de volta, no começo do ano a gente falava de 200, 250 meses de corte, até mais em algum momento, e terminou que não foi nada disso, mas independente disso, o cripto andou e andou muito forte, então, é aquele driver macro que a gente estava achando que seria, na minha opinião, a questão de demanda institucional e adoção e tal foi maior e descorrelacionou, então, eu acho que a mesma coisa pode acontecer em 2025 e quem sabe mudar um pouquinho talvez a intensidade do bear market ou talvez vai aparecer compra, vai aparecer demanda por utilidade que vai suavizar os ciclos daqui para frente porque a adoção e a utilidade está crescendo, se não tivesse isso eu acho que talvez a gente tivesse ciclos mais parecidos, mas uma resposta longa para a pergunta do Felipe, eu acho que talvez a gente tem que estar aberto sim a possibilidade de ter algum, pelo menos de intensidade menor ou talvez um pouquinho diferente o ciclo agora, o João quer adicionar alguma coisa? Só uma coisinha que a gente aprende aqui um pouco olhando o mercado e os ETFs acabam tendo um papel contra-ciclo no mercado de cripto, então explicando rapidamente como é que isso acontece, quando o preço, por exemplo, do Bitcoin sobe, o ETF de Bitcoin acaba não subindo na mesma velocidade, ele fica um pouco defasado, o mercado de ETF não é tão veloz quanto o mercado cripto e isso faz com que os market makers e arbitradores eles comprem Bitcoin no mercado secundário, eles vendam Bitcoin eita, agora deu um tilt aqui na, mas fácil fazer o raciocínio do contrário, quando o mercado cai, o mercado de ETFs cai um pouco mais devagar, isso gera oportunidade para o market maker estar comprando no mercado secundário e desfazendo no mercado primário, então acaba que a dinâmica do market maker operando no mercado de ETF faz com que ele vá um pouco na direção contrária, ele acaba funcionando um pouco como um amortecedor, e se tiver um, se a gente passar por esse ciclo, quer dizer, isso a gente observa aqui na Europa, etc., já que existem os Estados Unidos semelhantes, então se a gente passar de novo por esse ciclo, vai ser a primeira vez que vai ter o mercado americano com todo esse tamanho que a gente viu, de ETFs, todo esse volume, essa potência toda, então isso por si só talvez já seria um belo amortecedor para esses impactos que vêm do mercado cripto, então vai ser a primeira vez, eventualmente, se tiver, mas tende também a ser um efeito suavizador no ciclo. Boa, e Lapenta, você mencionou ali a expectativa de queda de juros que era grande no início do ano, e aí o Leonardo, nosso ouvinte Leonardo aqui perguntou um pouco sobre quanto é Televisin, e se a gente pode ter ainda quanto Televisin esse bull run e se isso deve continuar ajudando. A gente já teve as primeiras quedas de taxa de juros nos Estados Unidos, mas acho que ele quer um pouco mais de quanto que esse macro e taxa de juros nos Estados Unidos ainda podem continuar e ajudar o ciclo atual. Eu tenho uma opinião que os mercados estão querendo taxa de juros mais baixa, tentando forçar o Fed a isso, mas o fato é que a economia americana está muito pujante. Então, parte da resposta de que não foi cortado os juros esse ano, mesmo com o começo do ano, as curvas de juros futuras estavam precificando cortes, mas aí foram retiradas ao longo do tempo, ao longo do ano. Eu acho que existe essa chance igual agora ou parecida ao longo de 2025, porque todos os dados da margem vindo da economia americana estão vindo muito fortes. Então, não sei se o Fed tem estímulo suficiente para cortar juros. Mas dito isso, de novo, não foi só a cripto que teve um ano bom, mesmo não tendo corte de juros. o Nasdaq bateu o recorde, o S&P batendo o recorde. Então, assim, não foi impeditivo para a performance dos ativos. Mas eu não sou o macro, posso estar completamente errado aqui. Só olhando de helicóptero aqui, me parece que a economia americana está muito aquecida e não teria o incentivo correto para cortar agora. Não sei se alguém tem algum outro comentário. e se vier, me ajuda. Mas eu acho que também não vai atrapalhar não. De novo, adoção, utilidade crescendo, coisas novas acontecendo. Acho que são nesse momento do ciclo de desenvolvimento de cripto, são maiores do que a questão monetária. E é isso, se correr o bisprega se ficar o biscobre. Boa, isso é o nosso... Isso aí é o nosso... É a contribuição do nosso querido CEO, Bruno Caratore, aqui também para o nosso call, interagindo aí com os nossos panelistas, falando que tem motivos para a gente se preocupar também com a economia americana. Mas, acho que uma pergunta pontual aqui também do nosso... do Leonardo também, sobre o Web 3.11, destaque do mês de novembro aí com o desempenho quase de 90% no mês. Ele está perguntando primeiro, periodicidade de rebalanceamento? Ela é trimestral, tá, Leonardo? Então, todo trimestre, inclusive, teve agora o rebalanceamento dos índices na virada do mês de novembro para o mês de dezembro. Não teve grandes modificações no nosso Web 3.11, não. Mas, ele perguntou se Tron teria alguma expectativa de entrar nesse índice ou em algum outro ETF. O Yuri mencionou Tron coincidentemente aqui na explanação do artigo dele, ele falou que é uma rede que está ganhando muito destaque com fluxo de stablecoins, principalmente na Ásia. É um projeto com market cap bem grande. Eu sei que ele está já em um produto nosso específico, mas, infelizmente, para os investidores brasileiros é um produto que está na Europa e é um produto ativo, um produto sistemático, que é o nosso ramo lá na Europa. eu sei que essa foi uma novidade para esse produto. Eu não sei se o João ou se o Lapenta podem contribuir aí, se tem alguma perspectiva e se tem algum impedimento no momento para Tron entrar no Web 3.11 ou algum motivo para ele não já estar no Web 3.11? Certamente não, a market cap, então, provavelmente, deve ser em relação a duas exchanges, os requisitos de exchanges e de custodiantes que são diferentes do ramo para os fundos da CF Benchmark são sistemáticos. Mas, realmente, é uma rede que é importante e, infelizmente, ainda não está representada no Web 3. É, só adicionando rapidamente essa resposta, que, na verdade, a gente tem outras duas redes que seriam, vamos dizer assim, plataformas de contratos inteligentes mais asiáticas, que seriam, as três, Tron, Tom e também BNB. Então, a gente viu um movimento bem relevante de Tron e BNB nas últimas 24 horas, mas, se eu for apostar também junto com o João, acho que é justamente pelos critérios de legibilidade de suporte em exchange, que é um critério bastante, razoavelmente rígido, para os nossos ETFs temáticos também, os que a gente cobre aqui no Brasil. Mas, eu acho que, apesar disso, o Web 3.11, ele conseguiu responder muito bem, como a gente viu no último mês, porque ele hoje tem uma cesta, se eu não me engano, de cerca de 20 ativos, dentre os quais você tem várias das principais plataformas de contratos inteligentes do mercado hoje, incluindo Ethereum, Solana, Sui, Avalanche, Aptos, a gente tem várias plataformas, inclusive emergentes, que andaram super bem, Cardano andou super bem no último mês. Então, apesar de ele não conter esses outros três ativos que eu citei aqui, ele contém uma cesta bem interessante de tokens nativos de plataformas de contratos inteligentes, que sim, nesse momento mais positivo para as altcoins, deveria, e eu acho que novembro foi uma prévia disso, se comportar super positivamente. Boa. Não, perfeito, pessoal. e acho que a gente tem aqui também uma pergunta bem específica aqui sobre ETFs na Irlanda. Hoje a hashtag está presente em alguns países, inclusive na Europa, vários, países da União Europeia, principalmente, Alemanha, Suíça, dentre outros, mas Irlanda, não sei. Eu teria que fazer uma pesquisa aqui mais aprofundada sobre especificamente regulação na Irlanda, não sei se algum dos nossos panelistas sabem se lá já tem produtos regulados de cripto, eu acho que aqui no Brasil, para a gente parece ser normal, a gente tem Hash11 desde 2021, fundos de investimento, cestas de criptoativos desde 2019, parece ser uma coisa normal você ter à disposição dos clientes produtos regulados de cripto e cestas. Nos Estados Unidos, foi só a partir de janeiro que eles tiveram ETF de Bitcoin especificamente, e eu lembro quando a gente, em algum momento esse ano, eu lembro do Lucas me falar que, e eu confirmei essa informação, que não passava de 10 ou 12 países que tinham investimentos regulados em cripto, ou seja, produtos de cripto no mercado financeiro tradicional. Então, eu teria que ver como é que é o status aí da Irlanda no quesito produtos financeiros, mas acho que o residente irlandês, ele tendo acesso à bolsa de valores de algum país específico da Europa que a gente tenha produtos, ele já pode possivelmente ter acesso ao NAS da Crypto Index Europa, poderia ser um caminho aqui, não sei se nossos panelistas aqui têm alguma contribuição sobre esse tema. Você disse tudo, Renato. Beleza, acho que agora a gente tem aqui uma pergunta sobre... Para finalizar, talvez. É, acho que a última aqui para a derradeira, porque eu acho que é uma pergunta boa. Queda de dominância do Bitcoin, muita gente olha para isso para confirmar um sinal de uma out-season, está declarada out-season, então, a partir de novembro, estamos olhando para uma out-season em dezembro em diante, aí o nosso ouvinte falou de alguns projetos aqui, falou de Pendle, falou de Etena, dois tokens que ainda não estão em um ETF nosso, mas eventualmente podem estar, mas claramente olhando para novembro a gente tem os ETFs temáticos aí, o Top Performers totalmente posicionados e bem posicionados para capturar out-season através de outros projetos, mas está declarado out-season, pessoal, o que vocês acham? A gente chegou a conversar um pouco mais cedo sobre isso, né, Renato? Existem alguns gráficos interessantes que cobrem, como é que está o comportamento dos tokens frente ao Bitcoin, como é que está se comportando a dominância, é sempre bom ressaltar que a gente não sabe como vai ser esse mercado, ainda mais esse ciclo de alta, ainda mais tendo agora produtos regulados que talvez favoreçam o comportamento para Bitcoin e Ether especialmente, seja diferente do que a gente viu em ciclos passados, mas tradicionalmente, o que a gente observou, foi, por mais que você olhe uma janela às vezes de 12 meses em que o Bitcoin vai performar muito bem e a gente tem uma bull run para o mercado do cripto como um todo, esse crescimento, ele geralmente tem uma parcela razoável se dando em períodos muito curvos de tempo, então o Bitcoin muitas vezes ele cresce bastante, 20, 30, 40, 50% em uma, duas semanas e depois tem o período de lateralização. nessas lateralizações sim que a gente costuma observar algum nível de liquidez sendo escoado para moedas menores, então é sempre bom ressaltar que as out seasons elas existem às vezes no caráter mais longo, sobretudo quando a gente está olhando aí para um meio para fim de ciclo de alta do Bitcoin, assim foi nos últimos dois ciclos passados, por exemplo, mas lembrando, quando o Bitcoin sobra ele costuma ser absoluto, ele costuma subir mais rápido do que o resto em sua maioria, óbvio, vão ter tokens aqui ali que vão performar melhor, mas enfim, olhando para ciclos passados, é bom pegar esses períodos do tempo nos quais, como a gente viu nas últimas duas semanas, o Bitcoin não saiu muito dessa faixa aí de 94, 95 mil dólares até 99, e é justamente nesse período de lateralização que a gente hoje lateraliza entre 95 e 99, que algumas altcoins conseguiram efetivamente ter uma performance superior ao do Bitcoin. E só adicionando, a dominância do Bitcoin tem algumas formas de calcular, mas se você pega uma representação talvez dos 100, 200 maiores ativos do mercado, ela chegou em cerca de 60%, que é um nível historicamente elevado, principalmente olhando para ciclos anteriores, e esse nível de 60% é um nível psicológico dessa métrica de acompanhamento de mercado, e de lá para cá, desde que ela atingiu isso no início de novembro, ela caiu 5 pontos percentuais, que parece pouco, mas isso fez com que todas as altcoins, o Ether em particular andou bastante de lá para cá, o par Ether BTC parece que está possivelmente mostrando uma reversão, ainda a ser confirmada nas próximas semanas e meses, mas esse nível psicológico foi atingido, teve um, ele devolveu já um pouco, e eu acho que é interessante até fazer essa provocação, que eu acho que é algo que tanto o Renato quanto o João cobriram aqui no nosso call, que o Hash11, apesar de ele ter hoje 70 e poucos por cento de Bitcoin, ele conseguiu entregar uma performance substancialmente superior ao Bitcoin no mês de novembro, justamente porque todo esse excesso, né, que estão ali não só no Ether, mas também em outros ativos com menor capitalização de mercado, conseguiu andar super bem, então assim, o Hash11, eu posso dizer que ele está de uma certa forma preparado para viver a Bitcoin Season, né, como ele viveu em 23 e 24, e também consegue se preparar bem para viver uma Alt Season capturando essa simetria, e aí para o cara que já está alocado e de fato quer aproveitar ainda mais possivelmente essa virada de mercado, não que o Bitcoin vai deixar de subir, mas que ele deva subir menos do que os demais ativos, aí é que toda a cesta de produtos de temáticos e outros ativos single assets que devem, se a história continua rimando andar aí melhor do que o próprio Bitcoin no ano de 2025, né? Show, pessoal, a gente vai chegando aqui no limite aqui do nosso horário, o assessor João aqui só perguntou qual que é o tamanho da correção que pode vir nos dois meses, cara, João, acho que, minha opinião pessoal aqui, market timing é muito difícil, eu acho que a simetria está bem interessante aqui, eu não ficaria de fora por achar que está vindo uma correção e abrir mão de uma possível continuidade desse ciclo de alta, tá? Eu acho que o cliente que está alocado em cripto agora, né? E seguindo a linha da nossa carta que a gente mandou ali para todos os assessores, considerar um rebalanceamento ou voltar para a posição dele inicial e adaptar a carteira para teses mais assimétricas, né? Como os nossos ETFs temáticos, acho justo, mas você diminuir muito a posição, ou zerar pensando que pode ter uma correção só porque subiu, acho um pouco arriscado, né? Vou passar a palavra para o encerramento e se alguém tiver mais um comentário sobre isso da nossa equipe, agradecer a todos que tiveram com a gente e convidá-los mais uma vez para ler, baixar o nosso Outlook para 2025 e dizer que a área de R, como sempre, está à disposição de vocês e Leandro, a qual vai ficar gravada, bem lembrado, vai ficar gravada e deve ir para o YouTube, se não hoje, no máximo amanhã. Equipe, algum comentário a mais aí, se não uma saudação final? Só desejar boas festas a todos e em 2025 estaremos de volta aqui sempre com esse hábito mensal de atualizá-los e trazer essa oportunidade da gente conseguir ajudá-los a navegar esse mercado, né? É, ressaltar também como o Renato tinha acabado de trazer, né? A gente pontuou muito ao longo do ano em vários diferentes calls o perigo de você fazer esse market timing, né? Os crescimentos são muito rápidos, então a ideia é justamente você ter produtos seguros, simples e regulados que te permitem fazer através de um índice essa exposição te dão a oportunidade de você poder comprar sem ter que fazer esse timing perfeito. Como o Lucas colocou também, eu queria só complementar falando que a gente agradece demais vocês terem acompanhado a gente ao longo do ano, foi definitivamente um ano muito positivo para a cripto, depois de períodos mais difíceis a gente aprecia muito o apoio e o suporte de vocês, então ótimas festas, bom final de ano e que 2025 seja um ano tão promissor quanto a gente acredita que será. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.